Vamos mostrar aqui, Renato, que uma idosa foi encontrada morta na sua residência no bairro Promorá, aqui na zona sul de Teresina. A perícia foi acionada e apurou a versão de que a idosa poderia ter sido vítima de uma descarga elétrica ao utilizar o celular enquanto o aparelho estava carregando. Meu Deus, que triste. O que o Sonjone vai contar essa história pra gente? A nossa equipe acaba de chegar aqui no bairro Promorá, zona sul de Teresina. A informação que recebemos é de que uma pessoa, uma senhora, acabou morrendo eletrocutada. De acordo com essas informações, vamos saber, inclusive, da Polícia Militar, o que de fato aconteceu. Dr. Marcos Pinheiro, o senhor analisou bem a situação dessa senhora. A informação que chegou para a nossa equipe é de que essa senhora estaria usando um celular, estaria ligado na tomada e ela acabou sofrendo a descarga elétrica. Foi essa a informação que chegou para os senhores também? É, lá em Loco, ela estava segurando a extremidade realmente de uma afiação elétrica, que por sua vez estava ligado a uma tomada de altura de 1,50m de altura. E tudo leva a crer que pode ter sido ela ter tomado esse choque elétrico e daí ter algum problema cardíaco, porque ela já é idosa, 76 anos de idade, estava só. E o estado dela já é o estado avançado. O estado avançado já é o estado avançado. Se dá a entender que não foi agora, 76 anos de idade, ela tem em média de 76 anos. Então a gente pode entender que não foi agora à noite esse fato, já tem algum... Não, não foi agora à noite não. A rigidez dela está completa e já está acima de 8 ou 10 horas de acontecido já. Entre 8 ou 10 horas, quer dizer, ela mora com alguém nessa residência? Ela mora só, mas a filha dela disse que veio um dia e outro não. Um dia e outro não. Alternado. E deu pra estar só. Deu pra constatar que essa senhora, nas condições que ela mora aqui, ela usava algum celular? Ela tinha algum celular pra conversar com alguém, ligar pra alguém? É, nós vamos dar uma entrada lá pra ver se encontra esse celular. Até agora nós não encontramos. Isso. Então no caso, doutor, ela estava com um fio, um fio com a ponta descascada e segurando na outra ponta. Isso. Ela estava segurando na extremidade desse fio, fio elétrico, esse condutor elétrico. E por sua vez, esse condutor estava ligado a uma tomada alta. Mas esse fio não estaria ligado a nada? Nada. Simplesmente estava na mão dela. Ninguém sabe se colocar ou se ela pegou. O senhor não descarta a possibilidade de esse fio alguém ter colocado nas mãos dela? É, não descartamos nada. Mas ela está com um sintoma de que estava grudado na mão dela o fio. Certo. O condutor elétrico. Então os senhores agora vão em busca desse celular. É, a gente vai dar um pente fino agora na residência. É, a gente vai dar um pente fino agora na residência.